Música Pessoal, eu e Petruco Rai aqui não para não É dois nordestinos aqui no Mato Grosso Olha, Petruco Rai está pegado aí E eu estava limpando o macaxeiro E agora olha o sogro dele aí chegando do mato Olha aí, com mais Castanho do Pará, José? É, o que é Castanho do Pará? Rapaz, José, você acaba mais Você entra no mato desfechado É, Naldinho Se aparecer uma onça Essa onça é o corpo mesmo E esse facão? Esse facão vai embora, mas eu Não dá para enfrentar ela não? Não, não dá não, Naldinho Uma onça? Não dá não Dá para cortar com cipó Mas a onça tem medo A onça tem medo do senhor Um bigode fechado dessa onça A onça chega e ela corre, José Hein, menino José, mas diga aí, como foi hoje aí essa caçada ali? Essa caçada foi boa Eu esperava mais ruim, mas foi boa Tirou um carro e um saco? É, pode dizer dois sacos, né? Porque essa aqui É mesmo, viu, Naldinho? Um saco cheio e um pega a boca Eita, ela não está estragada não, Zé? Está não É só a casca, né? É só a casca O coco está novo Rapaz, olha o tamanho Meu amigo Rapaz, está na safra dela, né, Zé? Tá Aquele dia o senhor tirou quantos sacos? Quatro? Não Foi dois Dois sacos E hoje tirou mais dois Eita, Zé, velho Você é mordido mesmo É nordestino, velho E Petruco, velho, ó Olha, ó, gente Eu nem mostrei para vocês aqui, gente O que a gente ia fazer Estamos aqui já no finalzinho Porque nós chegamos aqui Era três e pouco da tarde, gente Eu digo, não vai dar tempo nem eu mostrar nada Se eu for fazer, o vídeo vai ficar longo Mas Tá aí, Petruco pegou aqui Nesse matão todinho aqui, ó Ele está limpando a chácara dele todinha com essa bicha Para depois passar o trator Eu estou limpando a macaxeira, graças a Deus Olha aí Hum Aqui está molhado o mato, viu? Está molhado, mas essa maquininha é muito boa, viu gente? Olha aí. Olha os pés de goiaba aqui, falou que essas goiaba aqui, gente, quando bota mesmo, é cada goiaba grande e está florindo, olha. Já tem goiabinha nova aqui. Tem. Tem umas goiabinhas aqui, olha os frutinhos aí, olha. Falou que é grande as goiabas, então vamos ver se antes a gente vê goiaba aqui nesses pés. Aqui é um pé de jaca. Rumão, olha a rumão, gente, olha. Eita, Petrúco, é. Fica bom, viu gente? Fica a primeira. Vai cortar do outro lado e eu vou mostrar enquanto não enoitece o que eu fiz também, né gente? Pessoal, vocês que gostam da roça, vocês que acompanham o meu canal aí. Me digam uma coisa, me deixem aí nos comentários, gente. Eita, está pegado. Deixa aí nos comentários se vocês gostam dessa vida aqui, busca a perama, a vida da roça. Se vocês gostam da roça, eu particularmente, gente, eu não tenho inveja de quem trabalha nem em escritório. Eu só queria ter condições de morar aqui, ainda não tenho, é um sonho. Porque a gente tem que ter condições de morar aqui. Porque a gente tem que se manter. Para isso, a gente do zero não tem não. Então, eu amo isso, mas não posso estar todo dia ainda. Mas, se Deus quiser, um dia eu realizo. Já tenho a terra, né gente? Porque aqui é 35 quilômetros da cidade. A gente tem que ter condições de se manter, de manter a família, então, por enquanto, no começo, começando do zero, como a gente está começando aqui. Por enquanto, a gente está fazendo aqui só para o uso de casa mesmo. Aqui, meu irmão, esse quiabo, ele já está vendendo, que é muito. Ele tira 30 quilos aqui por dia. Já, já o sogro dele vem catar o quiabo. Tira um desse. Aqui, amanhã, esse já está bom. E é assim. Está vendo como tem? Então, pessoal, eu vou começar ainda. Estou começando do zero, eu amo a roça. Se eu pudesse, eu já estaria aqui. Meus filhos não gostam. A gente tem o trabalho na cidade, graças a Deus. Eu estou tirando dois dias da semana. Para vir, né pessoal, aqui, plantar, limpar a roça que eu estou plantando. Vou começar a plantar na minha mãe ali. A minha chácara está no mato, como eu venho falando. Mas, aos poucos, a gente vai organizando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz agora à tarde. Eu não ia filmar. Porque eu digo, se eu for filmar, não vai dar tempo. Eu acho que eu não vou dar tempo de terminar. Mas, graças a Deus, eu terminei. A macaxeirinha está bem limpinha. Vou mostrar aqui. Acabei agora. Debaixo de um sereno de chuva, bom, frio. Olha, gente. Toda limpinha, jogada à terra. A caneta do escritório está aqui. Olha aí, gente. Interessante. Que aqui nesse local aqui, onde tem um balseiro de pau, apodreceu. A macaxeira, como é que está? Ficou mais fértil aqui, olha. Está vendo, gente? Mas está linda, não está? Limpinha toda. Olha aí. Que maravilha. O feijão está ali. Ainda não está botando flor. Mas eu creio que vai... Vai florar esses dias, viu, gente? Está muito bonito. Agora, gente. Na próxima oportunidade, é limpar esse feijão pequeno aqui. Limpar esse outro aqui de dentro da bananeira. E esse não precisa mais. Aí o que tiver de dar, tem que dar assim mesmo. Não limpa mais, porque ele virramou tudo. Mas está bonito. E é isso. Hoje a gente chegou tarde, mas olha aí que lindo. Uma cacheirinha toda limpa. E chovendo. Já está dando um sereninho. Que maravilha. Agora eu vou encostar para lá. Eita que José já está aí no quiabo já, José? É, tem que catar todo dia, José. Estava mostrando ali para os seguidores a macaxeira que eu limpei hoje. Zé, está bonito o quiabo, viu, Zé? Está bonito, todo florido, não é, Zé? Está bonito. Olha o arco-írisinho lá no céu, rapaz. Que coisa linda. Hein? Um arco-íris. É. Lindo, viu? Diz o quê? Quando está o arco-íris assim, ele não chove. Vai limpar ele todinho, né, Zé? Esse quiabo. O mais menor ou o maior? E o menor? O menor é isso que é passar a roçadeira. É, não, mas é melhor limpar a inchada, porque a roçadeira pode torar o tronco. Torar não. Torar não? Torar não. Sabendo trabalhar. Sabendo trabalhar, né? Sabendo trabalhar não torar não. É, mais limpinho assim, ele já vai, agora ele vai moitar, você vai ver. Criar galho, ele vai botar mais quiabo. Ele faz o seguinte, então ele vai deixando o, 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 só o tronco, né, Nami? Sei. Só o tronco, para ele limpar. Entendi. Vou passar a roçadeira, né? Uhum. Não dá não. Dá para cortar não. Eu sei. É mais desviante. É, eu vou ali enquanto está diz, Zé, que eu vou pegar duas frangas daquela. É. Que eu vou levar lá para, eu vou fazer um cruzamento de caipirão com caipira legítimo, porque eu tenho caipira legítimo em casa. É. Aí eu vou levar duas frangas daquela para eu fazer o teste. É. Se sair uns pintos bons. Tá legal. Elas já estão aí, elas estão no cio. Não, não. Eu vou entrar para botar com medo, fica se abaixando, eu acho que está na época delas pôr. É. Então eu vou levar para o galo lá, botar junto e vou fazer um, vou fazer uma mistura de sangue aí, para a gente, depois ter bastante galinha aí na chaco. Beleza? Valeu, Zé. Fica aí no seu trabalho. Valeu, Zé. E então, pessoal, como eu vinha falando ali, pegar duas frangas, é caipirão aqui, ó. Aqui da criação da gente aqui, elas estão no ponto, elas estão se abaixando para galo, então elas estão no ponto de botar ela com galo. Os frangos daqui são todos novinhos, então eu vou fazer uma mistura, gente. Vou botar elas com galinha caipira, com galo caipira que eu estou em casa, para fazer uma mistura de raça. Vou ver se dá certo, eu creio que dá. Elas não chocam, mas Petruca aí comprou uma chocadeira, e a gente pegando os ovos dela e deitando na chocadeira, eu creio que dá certo. Então a gente vai fazer esse teste aí com essas duas frangas boas, são gordas para caramba, que já está pesando aqui, mas elas estão no ponto de botar com galo. Então eu vou botar ela com galo caipira lá em casa, vou fazer o teste, para depois a gente ter bastante galinha aqui na nossa chaca, e sem comprar pintinho, né? Já tem a chocadeira, tem os ovos, e eu creio que vai dar uma raça muito boa, o caipirão com caipira, vai sair bom, uns pintos bonitos. E vocês que acompanham, um dia vai ver aí, se Deus quiser eu vou mostrar para vocês se fluiu mesmo, se deu certo, eu creio que dá. Mas franga boa, tá bom gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês que seguem o meu canal, eu sei que está chegando, seja bem-vindo, e que Deus abençoe sempre vocês. Até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Tchau queridos!